Da Guilhermina, cadê aquela mina? Aquela mina da praia da Guilhermina Eu corri pro lindo escultural Me deixou na praia em alto astral O sol, a areia, o céu e o mar Me deu uma louca vontade de amar Infelizmente eu não a conhecia Foi então que começou a fantasia Fechei os olhos, comecei a imaginar Ela toda se despindo pra me amar Eu vi, eu vi aquela mina Aquela mina na praia da Guilhermina Eu vi, eu vi aquela mina Aquela mina na praia da Guilhermina Se era flor, a ruiva ou morena Na areia parecia uma sereia Seus olhos lindos como o sol Me fisgaram feito peixe no anzol Então decidi te conhecer Te dar um beijo e me entregar só pra você E tudo isso aconteceu Porque você na minha vida apareceu Eu conheci, eu conheci aquela mina Aquela mina na praia da Guilhermina Eu conheci, eu conheci aquela mina Aquela mina na praia da Guilhermina Eu vi, eu vi aquela mina Aquela mina na praia da Guilhermina Eu vi, eu vi aquela mina na praia da Guilhermina Se era loira, ruiva ou morena Na areia, eu vi, eu vi aquela mina Na areia parecia uma sereia Seus olhos lindos como o sol Me fisgaram feito peixe no anzol Então decidi te conhecer Te dar um beijo e me entregar só pra você E tudo isso aconteceu Porque você na minha vida apareceu Eu conheci, eu conheci aquela mina Aquela mina na praia da Guilhermina Eu conheci, eu conheci aquela mina Aquela mina na praia da Guilhermina Eu conheci, eu conheci aquela mina Aquela mina na praia da Guilhermina Eu conheci, eu conheci aquela mina Aquela mina na praia da Guilhermina Uau! Anda, estigma, chega! Gostei, meu jovem, legal, legal, brother Você me lembra um cara Chega mais para perto Você me lembra alguém Dê um close neste homem Dê um close neste rosto Fique mais para cá Dê um sorriso Faça um biquinho Ele não é a cara Desse Tiago Lacerda O nome dele é Tiago? Mas não é o Lacerda? Cadê a Juliana? Cadê a Juliana? Você não é o galã da Globo? Fala Juliana, minha pepita Juliana, minha pepita Vem a minha porpeta Vem a minha porpeta E a cara dele, cara Olha lá Bate aí, maladragem Volte quando quiser A casa é de vocês Essa é a banda Estigma Chagas Vem cá, para fazer show Vem cá Vem cá, para que que é? Hein? Para fazer show Contato para show é 6282-8804 Falar com o Silvio Como é que é? 6282-8804 Falar com o Silvio É bom Vai com Deus Valeu Aê Tchau Tchau